Você já deve ter percebido que há uma grande mudança no mercado de serviços contábeis no Brasil, não já? Pois é, mas está faltando alguma coisa para te explicar exatamente o que está acontecendo. E é esse o meu objetivo hoje aqui. Você deve se lembrar que há algum tempo atrás, praticamente todas as farmácias do Brasil eram aquelas farmácias de bairro, onde uma família, normalmente um pai, um filho ou até mesmo um avô, fundaram aquele pequeno negócio e a relação de confiança entre o cliente e o dono da farmácia era tão grande que muitas vezes você ia até a farmácia, pegava o remédio e anotava no caderninho ou ligava para ele e levava até a sua casa. Ou seja, era um negócio amador, mas que funcionava, que dava certo, que era importante naquele momento e que o principal fator de sucesso era a relação de confiança entre o dono do negócio e os seus clientes. Com o tempo, as farmácias foram se profissionalizando, foram investindo em processos, em tecnologia, em marketing e aos poucos também foram chegando as grandes redes, que investiram ainda mais em processos, ainda mais em tecnologia, ainda mais em treinamento, qualificação, recrutamento e seleção de colaboradores, tecnologia e, sobretudo, conseguiram reduzir drasticamente os custos operacionais por causa da escala. Hoje ainda existem farmácias tradicionais de bairro, mas só aonde as grandes redes ainda não chegaram. Essa é uma tendência em qualquer mercado. Se você pensar em academias de ginástica, foi exatamente assim. Em seguradoras, foi exatamente assim. Em laboratórios de análises clínicas, foi assim. Em locadoras de veículos, ou seja, essa é uma tendência natural de qualquer mercado. Primeiro surgem as empresas familiares com processos artesanais, pouca gestão e pouco investimento. Aos poucos elas vão se consolidando e, por fim, chegam as grandes redes que consolidam esse mercado. É exatamente isso que nós estamos vivendo hoje no mercado de serviços contábeis. Para você abrir um escritório de contabilidade 40 anos atrás, bastava que você tivesse a sua formação técnica, tivesse um ou dois, três colaboradores ali, e aí você começaria a prestar serviços para os seus clientes com base na confiança. Com o passar do tempo, os escritórios de contabilidade passaram a se profissionalizar, participaram de cursos, de formações, de programas de qualidade no Sesconze e Sescap pelo Brasil, começaram a implantar tecnologias, começaram a cuidar da gestão de recursos humanos, do marketing, e agora começa o movimento de consolidação desse mercado. Eu não tenho bola de cristal, eu não sei dizer quando que esse mercado entrará em franca consolidação, mas o fato é que é inevitável. Só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos hoje, existe uma grande rede de escritórios de contabilidade chamada Liberty Tax. Eles têm mais de 4.500 escritórios espalhados por todos os Estados Unidos. É uma franquia, uma franchise. Mas é exatamente isso que ocorreu lá nos Estados Unidos e que certamente ocorrerá aqui. Com isso, quer dizer que todos os escritórios pequenos de contabilidade do Brasil deixarão de existir? Provavelmente não. Há uma grande possibilidade que ainda existam escritórios boutique, aquele escritório gourmet que atende a um segmento específico, com alto valor agregado, com serviços consultivos e estratégicos entregues a seus clientes, tal qual acontece com as academias de ginástica. Mas é importante que você pense nisso, se prepare e entenda qual é a sua posição nesse jogo que está se consolidando. Obrigado. 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 Obrigado.